Oi gente, aqui é a Tereza do Tereza Ruiz e hoje eu tô aqui pra fazer o meu wrap-up do mês de janeiro de 2016 Gente, as duas coisas que eu tenho pra falar antes desse vídeo começar, a primeira é Eu queria muito ter lido mais esse mês, mas não aconteceu porque eu fiz muita coisa no começo do mês e aí, né, eu li vários nada A segunda coisa que eu tenho pra falar é que eu vou parar de falar as estrelas que eu dou pros livros aqui nos vídeos Por quê? Porque às vezes eu gostei mais de um livro do que de outro, mas eles acabam tendo o mesmo número de estrelas Porque cinco estrelas é muito pouco pra você avaliar um livro, eu sou de humanas, não acredito nesse sistema de avaliação De qualquer jeito, duas estrelas lá no meu Scooby no meu Goodreads, então se você quiser saber qual foi realmente minha avaliação Número de estrelas, vocês podem me seguir por lá, os links vão estar aqui embaixo Enfim, se vocês também quiserem que eu volte a falar o número de estrelas aqui no vídeo, comentem porque, né, vocês que escolhem Eu comecei o ano lendo Dumpling da Julie Murphy, é um pouquinho complicado explicar essa história aqui Eu posso falar pra vocês que a protagonista é gorda, que se passa no sul dos Estados Unidos, isso é muito forte Também vão falar de um concurso de Missing, que a Will, que é a nossa personagem principal, vai participar pra desafiar a mãe Que é produtora desse concurso e que não aceita ela do jeito que ela é, gorda Também vão falar de alguns trangos amorosos, da melhor amiga da Will e da tia da Will, que morreu porque era obesa E enfim, um milhão de coisas aí neste livro O que eu achei? Esse livro não tem a melhor história do mundo O trangulo amoroso eu achei bem desnecessário, me irritou bastante Ela não sentia nada pela segunda pessoa aí do trangulo amoroso Só que ela ficava enrolando a pessoa só porque ela tinha raiva da pessoa, de quem ela realmente gostava E a pessoa que realmente gostava dela, que era outra pessoa desse trangulo amoroso Tá uma confusão, né, a gente tá entendendo Era uma pessoa muito legal, que não merecia o que ela fez com ele, então eu fiquei um pouco irritada Também teve toda essa briga da melhor amiga, que na verdade eu entendo bastante a Will Mas que também foi um pouquinho desnecessária E eu queria muito que tivesse trocado mais esse negócio dela ser gorda e peitar Participar de um concurso de Miss no sul dos Estados Unidos E falar, ah, eu sou bonita sim, eu vou ganhar e eu vou participar Independente do que as pessoas estão falando pra mim Ela também leva outras pessoas que são fora do padrão por um bilhão de motivos O que é muito legal pra participar desse concurso, né Só que tem outras histórias aí no meio que acabam desviando o foco desse concurso Que era o que eu mais queria saber De qualquer jeito, eu amei esse livro aqui Porque esse livro tem uma coisa que eu não consigo achar em outros Que é a protagonista gorda e a representatividade para mim Eu consigo me identificar muito com a Will porque os problemas dela são os mesmos que os meus E eu me vejo muito nela, isso é muito importante Qualquer tipo de representatividade em livros Aí pro desafio do calendário do Victor Martins Se você não sabe do que eu tô falando, o link pro vídeo dele apresentando o calendário vai estar aqui embaixo Eu li The Summer I Turned Pretty da Jenny Han O desafio era começar uma série Então eu comecei essa trilogia aqui Que é a trilogia de The Summer I Turned Pretty Esse livro aqui vai ter como protagonista a Belle E a Belle acabou de fazer 15 anos, eu acho, 14, 15, 16, dessa faixa etária aí E ela desde sempre passa o verão na casa da melhor amiga da mãe Então todos os verões sempre são nessa casa Com a melhor amiga da mãe e os dois filhos Que são as pessoas principais da história junto com a Belle O Conrad e o Jeremiah Também a Belle, a mãe dela e o irmão dela Acontece que a Belle e toda essa turma de adolescentes, crianças, enfim É a mais nova e a única menina Então ela sempre foi muito excluída das coisas que eles faziam no verão Eles iam fazer algumas coisas tipo Ai, correr na praia, ir no, sei lá, na feirinha à noite E a Belle nunca podia ir porque ela era menina, porque ela era mais nova Então a Belle sempre estava acostumada a ficar lendo muito no verão Ficar bastante tempo com a melhor amiga da mãe e com a mãe Apesar de ela não se dar tão bem com a mãe assim Acontece que nesse verão a Belle o quê? Ficou bonita Ai, que brega Mas é verdade, ela o quê? Passou aí pela cruz de verdade E aí as pessoas começam a olhar pra ela diferente O que é claro, isso aconteceu com todo mundo Um dia você acordou, tava linda Todo mundo olhou pra você na rua, você pôr no trânsito Realmente super normal Tirando essa parte que me irritou Eu ouvi a escrita da Jenny Henning Eu não consigo resistir esse tipo de livro Não sei porquê Mas eu quero muito saber com quem a Belle vai ficar E aí eu ia lendo e tal Na verdade não é nenhum triângulo amoroso que se livra aqui Nos dois irmãos E um menininho aí que ela conhece na praia Que se apaixonou por ela também Então a gente vai ficar aí, ó Dividindo entre os três Porque os três tem defeitos Mas os três tem qualidade E eu acho que isso que é o legal da escrita da Jenny Henning Ela sabe escrever personagens humanos Porque geralmente quando alguém vai escrever um triângulo amoroso É claramente um menino que a menina vai ficar E o outro menininho aí que tá lá de coitado Que geralmente não tem muitas qualidades Que geralmente tem bastante defeito Aqui todo mundo tem defeito Todo mundo é cagado Também todo mundo tem qualidade Todo mundo é fofo Então você fica realmente dividido E não sabe o que a Belle deve fazer Como eu disse, é uma trilogia Então eu ainda tenho muita água Pra saber o que vai acontecer Mas eu surpreendi com qualquer livro da Jenny Henning Pra você que gosta de um YA contemporâneo Com romancezinho E essas coisas bem sim Aí eu li a Graphic MSP Pavor do Espacial do Chico Bento Só pra encher uma linguiça aí No meio desse wrap up Me perdoem Mas foi o que eu menos gostei Até agora do Graphic MSP Se vocês querem saber Achei a história muito corrida Tipo assim, ela acontece E aí ela do nada acaba E se fica... Foi isso? Então me decepcionei um pouco Apesar da arte ser bem fofinha O que eu gostei dessa Graphic Nauro aqui Que ela tem muitas referências do mundo Contemporâneo O pó Tem referência a pessoas famosas A memes E isso é muito legal Eu dei bastante guisada Nessas partes Mas eu queria que tivesse mais coisa Deixou a desejar Aí eu li Dias Prefeitos do Rafael Mons Esse livro aqui vai contar a história do Theo Ele é um estudante de medicina Que não tem muitos amigos, ele é bem excluído Tem que cuidar da mãe que é doente E um dia ele vai pra um churrasco Obrigado pela mãe e conhece uma menina lá Chamada Clarice Que dá um pouquinho de bola pra ele, não é nem bola Atenção, conversa um pouquinho com ele Já é mais do que ele jamais teve na vida E aí ele fica meio obcecado com essa Clarice Começa a calquear ela num nível meio doentio Assim, que é amigo Vamos com calma E aí ele não vai nem um pouco com calma E acaba raptando a Clarice e mantendo ela em cativeiro Pra ver se assim Ela consegue se apaixonar por ele Esse livro aqui é narrado em terceira pessoa Ele sempre vê tudo do ponto de vista do Theo Então é uma coisa bem, assim, pesada Que você fica mico, você tá fazendo bosta Você não tá vendo se tá fazendo bosta E ele não tá vendo, né? Porque ele é um psicopata louco Então ele tá achando que ele tá fazendo super 10 Tá da hora, tá maneiro, tá legal, tá tranquilo E não tá nem um pouco nada disso Eu gostei bastante desse livro Principalmente do final Eu consegui adivinhar o final aí uns capítulos antes Mas não perdeu a graça do final pra mim Eu achei o final genial E eu gostei muito da história Ela me envolveu muito Apesar de ser uma história muito densa Você ficar assim, meio, né? Com medinho de virar a página E não saber muito bem o que vai acontecer com o Theo Pra que lado ele vai fugir Ou pra onde essa história vai te levar O único problema que eu tive com esse livro aqui Foi que ele é uma leitura muito densa e maçante Então eu li um capítulo Parecia que eu tinha lido 10 Talvez isso não seja um problema necessariamente do livro Eu queria ler ele muito rápido Porque eu queria ler mais coisas no mês E eu não queria que essa leitura ficasse pra fevereiro Já que está rolando fevereiro o re-read Se você não sabe do que eu estou falando Clica no card aqui de cima Que você vai ver o vídeo desse projeto aqui do canal Estou ali muito rápido E eu acho que você precisa de um tempo pra digerir o que está acontecendo Pra dar uma respirada Que realmente é uma coisa meio tensa O último livro que eu li no mês foi a sereia da Kierakad Pra ser sereia você precisa servir 100 anos a água Que a entidade dá água aí Tipo, consegue conversar com sereias Ela tem sentimentos e necessidades, enfim E aí nesses 100 anos você não pode conversar Falar com nenhum humano Se eles vão enlouquecer E você precisa cantar sempre que necessário Pra naufragar navios e matar humanos Para que a água consiga se alimentar Então a gente vai acompanhar, na verdade A história da Kierakad Depois de ela já ter servido 80 anos Como sereia Ela está lá sofrendo Porque ela é obrigada a matar seres humanos E o sonho dela é casar Que aí já entra nessa coisa da Kierakad Que eu não sei o que essa mulher tem Casamento com, né Mas tudo bem Que eu gosto Pronto E a gente vai acompanhar a história dela E as irmãs dela Sereias E enfim Toda essa coisa de ser sereia Isso foi o que eu mais gostei desse livro aqui Toda essa mitologia do mar e a água Ser uma entidade E ela ao mesmo tempo ser ruim Porque ela precisa matar seres humanos Pra sobreviver Porque é disso que ela se alimenta Mas ao mesmo tempo Ela é uma boa pessoa E é uma mãe Pra essas sereias E essas sereias que na verdade Não tem cauda de peixe Elas só não podem falar E são obrigadas a cantar Enfim Essa parte de sereia eu gostei bastante Mas a parte do romance Achei totalmente forçada Força décima No negócio do humano No final deu uma boa melhorada Gostei do desfecho Pra esse romance O jeito que ela achou Pra, né Enfim Dar um fim nessa história Bom ou ruim Não vou contar porque é spoiler Eu gosto de tudo que a Kierakad escreve E a escrita dela é muito fluida Você quer saber o que vai acontecer É muito cheia de diálogos Eu amo livro com diálogos Porque vai muito mais rápido Então, assim Isso porque é repleto De diálogos interessantes E coisas bonitinhas Fofinhas Que você quer saber O que vai acontecer Então, se você gosta da seleção Você vai gostar desse livro Que sim Apesar de não ter nada a ver com você Bom, gente Essas foram as leituras de janeiro Comenta aqui embaixo O que vocês leram Se vocês leram Algum desses livros Que eu também li Enfim O que vocês quiserem Não esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram Porque isso ajuda bastante Na divulgação do canal Não esqueçam de se inscrever Se ainda não são inscritos Para receber essa carinha linda Todas as semanas É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau